Olá, galera! De olho na questão de volta, questão agora de número 24. A questão separada para hoje foi cobrada no TRE de Mato Grosso, ano 2015. Eu fiz uma adaptação à questão nos moldes da nova legislação 13.165 de 2015. Combinados? Vamos, então, à questão. Com relação às coligações, convenções e registro de candidatura, vamos marcar aqui a alternativa correta. Letra A. Os partidos políticos ou as coligações, ao solicitarem à Justiça Eleitoral o registro dos seus candidatos, a cargo majoritário devem instruir o pedido de registro com as propostas defendidas pelos candidatos. Essa alternativa está falsa. Confundiria o candidato no seguinte ponto. Cargos majoritários, nós temos prefeitos, governadores, presidente e senadores. Todos eles precisam instruir o seu pedido de registro com propostas defendidas? Não! Somente os chefes dos poderes executivos, prefeito, governador e presidente. Por isso, ao afirmar que o registro dos candidatos ao cargo majoritário está falso, porque ficou amplo e abrangeu também o senador, que não precisa apresentar essas propostas. Letra B. Uma cidadã que deseja concorrer a uma eleição deve respeitar a dois prazos mínimos de idêntica duração. O de domicílio eleitoral na circunscrição, onde ocorrerá a eleição do seu interesse, e o de filiação deferida pelo partido. Está falsa, porque esses prazos eram idênticos. Com a lei 13.165, nós temos prazos diferenciados. Para domicílio, comprovar, domicílio eleitoral na circunscrição, comprovar pelo menos um ano. Filiação partidária, que era de um ano, passou a seis meses. Por isso, a letra B está falsa. Letra C. Para assumir o mandato de vereador, o cidadão deve completar 18 anos de idade até a data de pedido de registro de candidatura? Verdadeiro, a idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade, ela será verificada na data da posse, exceto a de 18 anos, que será conferida na data limite para pedido de registro de candidatura. Tudo bem? Essa foi uma das grandes alterações da lei 13.165 de 2015. Letra D. A legislação em vigor permite que os partidos políticos componham uma coligação partidária com denominação formada pela junção das siglas dos partidos envolvidos ou que coincida com o número do candidato da coligação ao cargo do poder executivo. Veja, poderá ser a junção das siglas? Por exemplo, se eu tenho o partido A, B e C, posso ter uma coligação formada com o nome chamado ABC, mas nunca com o número do candidato da coligação ao cargo do poder executivo, pois aí eu estarei beneficiando um candidato em prol de outros candidatos. Então, a letra D está falsa. Letra E. No processo eleitoral brasileiro, vigora o princípio da candidatura nata, que assegura aos que exerçam o mandato eletivo o registro de suas candidaturas para o mesmo cargo pelo partido que já estão filiados. Falso. Isso existia, não mais. Não mais vigora o princípio da candidatura nata, ou seja, se eu já sou candidato, nas próximas eleições, se eu já fui eleito, por exemplo, asseguraria nas próximas eleições que eu não precisasse me registrar como candidato? Está falso. Isso existia na legislação brasileira, mas foi por terra. Então, o gabarito da questão, como já havíamos assinalado, letra C. A gente volta em breve com a questão de número 25. Até lá. Tchau, tchau.